Isso é uma coisa que afeta negativamente na programação mental da pessoa, tem pessoas negativas em volta. Não é tipo coisa de energia, é coisa que eu explico cientificamente como acontece na sua mente quando você cresce ouvindo sugestões negativas o tempo inteiro. A sugestão negativa entra muito mais fácil que a positiva dentro da mente. E nessa que você ouve o tempo inteiro, por exemplo, uma crença limitante que muita gente tem e não supera, talvez para o resto da vida, é a crença em relação a dinheiro. Existe um limite que a pessoa consegue ganhar e daquilo ela não supera. E às vezes a pessoa é muito competente, inteligente, tem habilidades para tanto, todo mundo vê e fala, caramba, mano, se é o cara, se devia estar ganhando milhões. Só que só tem uma crença limitante na cabeça dela, porque ela cresceu ouvindo que dinheiro não traz felicidade. Aí tipo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro é problema, porque quem é rico é cuzão. Tipo, todas essas coisas vão entrando no subconsciente e tá com terror. Aí o subconsciente, o tempo inteiro, tá protegendo a gente. E quando ele vê que as pessoas veem dinheiro como um perigo, o subconsciente tá protegendo pra você não, pra se afastar do dinheiro. Então quanto mais você quer ganhar, o subconsciente tá lá, tipo, protegendo pra você, porque ali ele foi alertado, puto, dinheiro é perigoso. Então o subconsciente faz de tudo pra não conseguir conquistar o dinheiro, pra ficar longe do dinheiro. Então o subconsciente faz de tudo pra não conseguir conquistar o dinheiro.